13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. A TV Vermelha está acompanhando todos os lances do 13º Congresso Nacional do PCdoB. E recebe aqui no seu estúdio, direto do IMB, a deputada federal pelo PCdoB de Pernambuco e vice-presidenta do PCdoB, Luciana Santos. Luciana, seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios no 13º Congresso Nacional do PCdoB. Para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando com você, com todos os telespectadores que acompanham a TV Vermelha, que é essa ferramenta que informa como as coisas acontecem de fato, formando opinião, ainda mais na cobertura do 13º Congresso do nosso partido. Bom, Luciana, o PCdoB trata nesse 13º Congresso dos 10 anos de governos populares e progressistas no Brasil. 10 anos que o PCdoB participou ativamente na linha de frente da construção de um Brasil diferente, de um Brasil com outra perspectiva. Você está lá no Congresso Nacional e está acompanhando isso de perto. O que é que você traz para a gente sobre esses ganhos que nós alcançamos nesses últimos 10 anos? É, nós achamos que o primeiro grande feito desse ciclo político vivenciado por Lula e Dilma é, sem dúvida, a interrupção da agenda neoliberal no país, da implementação desse projeto que teve como principal referência ter como base econômica o rentismo, além de todo o processo de privatização dos setores mais estratégicos da economia, com a ausência completa de qualquer política pública mais arrojada, que pudesse incluir a população, que pudesse garantir microcrédito ou que pudesse garantir políticas que valorizem o trabalho no país. Então, nós tivemos nesse ciclo político exatamente uma inversão completa desse roteiro que o Brasil estava metido. Primeiro, nós conseguimos nos livrar do Fundo Monetário Internacional, que decidiu o que fazer com as nossas receitas no país. Nós conseguimos barrar todo o processo de privatização do nosso patrimônio brasileiro e conseguimos desenvolver políticas que distribuíssem renda, que incluíssem a população. É tanto que, sem dúvida, essa marca de ter 40 milhões de brasileiros que saíram abaixo da linha da pobreza tem um impacto muito importante na qualidade de vida do povo brasileiro. E nós ainda tivemos essa ascensão de 20 milhões de brasileiros exatamente por conta da política de salário mínimo, do microcrédito, que fez com que a gente chegasse em outras condições para poder acumular mais para frente. É claro que também o PCdoB não enxerga só efeitos e resultados só positivos. É óbvio que tem muitas coisas para ainda avançar mais. E é por isso que nós sempre fomos protagonistas das grandes bandeiras dos movimentos sociais no que diz respeito, por exemplo, à política macroeconômica. Nós não, nós somos aqueles que estão na nossa orientação política, traduzida nos vários movimentos sociais, de CTB, das entidades dos movimentos sociais, dos estudantes, da juventude, que procuram exatamente questionar a política dos juros altos e do câmbio flutuante, exatamente porque a gente compreende que isso impede que se aumente a taxa de investimento no Brasil, seja para aquecer o setor produtivo, seja para investir mais nas políticas públicas, como saúde, educação, saneamento. E recentemente as manifestações de junho revelaram isso. O povo quer mais Estado, a população quer mais Estado, quer mobilidade, quer reforma urbana. E é exatamente o que o PCdoB sempre defendeu. Nós fizemos no nosso, nós temos no nosso nono congresso, nós reafirmamos um programa de socialismo para o Brasil em que está, para o caminho para chegar ao socialismo, um novo projeto nacional de desenvolvimento. E é nesse novo projeto que está exatamente as reformas estruturantes. É um pouco de tudo isso que a gente está debatendo aqui no congresso. Não só o balanço, mas balanço, a construção do partido dentro desse contexto e apontando novos rumos, nova perspectiva. Construção do partido. O PCdoB realizou também, antes do congresso, um seminário institucional. Você coordenou lá a mesa e acompanhou o debate. O PCdoB tem mais de 90 anos, mas historicamente eu acredito que esses últimos 10 anos sejam de atuação mais forte e presente nessa frente institucional. O que isso significa? É porque, na verdade, embora o PCdoB seja um partido mais antigo do Brasil, nós somos um partido de 1922, nós fomos um partido muito perseguidos, que tivemos por muito tempo na ilegalidade, exatamente porque nós temos uma democracia muito jovem. Porque, infelizmente, com todo esse tempo, desde a conquista da República, da Velha República, para a Nova República e do processo de industrialização, melhor dizendo, da década de 30 e de 40, foram poucos momentos em que nós tivemos a possibilidade de existir enquanto partidos. Em 45, nós tivemos uma bancada que teve uma atuação decisiva na Constituição, mas logo em seguida, em 46, nós já tivemos os mandatos dos comunistas cassados e o momento de democracia mais longo que nós tivemos foi exatamente de 85 para cá. Esse é o período mais longo de o PCdoB poder existir com a sua identidade, com a sua cara própria, com a sua legenda. E isso tudo tornou para nós essa questão institucional que ficou muito mais defasada no tempo, exatamente porque nós fomos perseguidos e nem poderíamos existir. Aliás, quando o próprio PT surgiu em 89, nós estávamos na ilegalidade. Quer dizer, tinha acabado essa ilegalidade, que foi exatamente em 85. Então, essa frente para a gente é uma frente nova, que a gente não tem muita experiência, principalmente participação de governo. No parlamento nós já temos uma tradição maior, mesmo com esses períodos curtos de democracia. Mas no executivo, nós ajudamos a eleger muitos governos que nós defendíamos, mas não participávamos sequer do governo que a gente elegia, muito menos disputar a eleição majoritária. Então, essa é uma flexão da nossa tática eleitoral, que nós fizemos muito recentemente, e por isso esse debate da frente institucional, para que a gente compreenda qual o sentido dessa frente institucional. Para nós é acumular forças, assim como todas as outras frentes. E ela só terá eficácia se ela conseguir se entrelaçar com a luta das ideias e dos movimentos sociais. E as pessoas que têm papéis públicos, seja no parlamento, seja no poder executivo, ela precisa beber na fonte daquilo que é o canal principal, e o sentido de ser de você estar ali na execução de políticas públicas, ou na formulação de leis, ou na fiscalização, você só conseguirá fazer isso bem na medida em que você tiver o domínio da realidade concreta, ter o pulso do sentimento da população, e isso você faz quando você tem capilaridade, quando você tem os militantes e as pessoas que estão no dia a dia do cotidiano, construindo as alternativas, as conquistas, os avanços, e atendendo ao clamor da população. Para encerrar nosso bate-papo com aquilo, qual é a mensagem que você envia para esses comunistas que saem desse congresso mais forte e mais preparados para enfrentar a luta lá fora? Nós temos aí o embate eleitoral do ano que vem, que será sem dúvida a agenda, tem a Copa, que tem uma responsabilidade muito grande do ministro do PCdoB, do nosso ministro Aldo, que é um assunto que está aí na ordem do dia, que nós precisamos dar resposta à altura, nós estamos preparados para a realização da Copa, mas precisamos exatamente de discutir com a população o legado, o significado disso que vai ficar após a Copa, como patrimônio do povo brasileiro. E além de tudo, vamos ter um embate eleitoral, onde o PCdoB tem o projeto de eleger 20 deputados federais, eleger um governador, eleger mais dois senadores, reeleger Inácio e lançar a candidatura de Perpetua Almeida no Acre, e o Flávio Dino no Maranhão, e com isso a gente sair desse que é no estágio hoje da luta de classes no Brasil, uma frente muito importante que dá visibilidade ao partido, e que ajuda o partido a influenciar o debate de ideias com muito mais força. Então nós vamos estar num ano de grandes desafios, mas o PCdoB fez esse congresso exatamente para sair daqui, todo mundo azeitado, animado, porque a justeza das ideias está com a gente, perspectiva é o que nós temos, e por isso nós temos a legitimidade de nos apresentar ao povo brasileiro, com a nossa cara, com o nosso jeito, e por isso que a gente vai fazer muita diferença no ano que vem, ajudando a fortalecer esse projeto político que hoje nós pertencemos, e elegendo uma bancada maior ainda no Congresso Nacional, junto com esses outros desafios do nosso projeto eleitoral. Essa é a Luciana Santos, ela é deputada federal pelo PCdoB do Pernambuco, e essa é a TV Vermelha. Até a próxima.